Faltando pouco mais de um mês para a chegada do Natal, a venda dos tradicionais e deliciosos panetones já começou nos supermercados. A diversidade de marcas e sabores é muito grande. A variedade que nós temos hoje em dia dos panetones, ela é bem grande, né? Existem vários tipos, tem para aquelas pessoas que não podem ir com açúcar, né? Tem hoje o salgado, tem a linha de frutas, os doces. A linha de doces é a que tem maior variedade, né? Tem mousse, tem o chocolate, tem o com gotas, tem o meio amargo, tem o caramelizado. Então a variedade é bem grande hoje. Hoje se diversificou muito, né? A procura é bem grande hoje, né, Mauro? Então as empresas acabaram fazendo o quê? Aumentaram aí o mix dos panetones aí. Conforme a Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados, No ano passado, a produção de panetone movimentou mais de 735 milhões entre novembro e janeiro. Para este ano, a associação ainda faz cálculos de como será o desempenho do setor. Mas as marcas do produto preparam variadas versões do alimento e pretendem atrair a atenção dos consumidores, que mesmo em anos de pandemia, não devem deixar de degustar uma das maiores tradições natalinas. Não, não pode faltar. Sempre, sempre a gente compra, todo ano, né? É dois, três, depende do que o pessoal, o tanto que tem, só vai quando vai muito panetone. No café da manhã, à noite, na Santa Ceia. Este gerente de supermercado disse que está otimista com a venda dos panetones no Natal e Ano Novo. O aumento é muito grande, né? Então a gente vê que de ano para ano tem sempre um aumento nas vendas de panetones, chocotones, né? Essa linha, final de ano, pegamos aí novembro e dezembro, é estouro de venda aí realmente panetone, chocotone. E a expectativa é que este ano seja bom aí sim, viu, Mauro? Segundo ele, o panetone este ano não vem com aquele aumento muito grande. E quem gosta deste produto vai poder levar para toda a família. Por incrível que pareça, se a gente pegar, nós tivemos aí reajuste em todos os produtos, né? Mas na linha de panetone aí, por incrível que pareça, o preço ele está equivalente aí com o ano passado aí. Tem alguns aí que até deu uma diminuída no preço. E para quem vai presentear, o panetone é uma opção e agrada todo mundo. Presente também, principalmente quando vai embaladinho nas caixinhas. Então quer dizer que não pode faltar? Não, na minha casa não. Só se não tiver dinheiro, mas se tiver, ele não falta não.